Invejoso sai do meu peito, sai pra lá L.F. Schengen, seu monstro Vida é assim, mano pra invejar Treta no Fénix, rapaz de curar Operação de manhã cedo, o pau meu beco Eles é o etário, eles tá com medo Dia a dia é nóis, sempre no cantão É mó revoltado, ponte uma mão Já passei muita dificuldade na vida Por isso, tô mandando feliz, uma batida Quando começa e fico, busque aperitivo Hoje tá vendo que o avião recolhou E do meu lado, só o escuro e verdadeiro Na mesa hoje, já tá cheia de parceiro Tranquilidade pra quem desapreditou Hoje tu tá devendo merda de feijão Sai do meu peito, sai pra lá Fica no meu peito, tento copiar Vida é assim, mano pra invejar Treta no Sininho, rapaz de curar Nunca, a gente me dá jóia Já que eu vou nas costas De três é o eletro, cê vai me fechar A nota, que nós tá na moda E Patricinha adora Ela sobe o visto só pra poder me dar Puxei um monte dos cometários Melhor não tem fala Chega no fundamento, a pandemia Ela me deu pra casa Tente de uso, sou resultado Só a mulher que dá Mas as batidas doem de terra Eu tô na relíquia, nossa beira Eu tô cantando as pressas, eu senti tremendo a terra Um bicho na favela, eu tô me vendo Estou com o rosto dos pedidos da terra Sem rindo ou se vai passar Um beijão não sai pro meu pé Sai pra lá, sai só pipa no meu pé Que é do copiar, vida LF Sheik, seu monstro Ei, ô, piranhão tá na área, hein? Eu levanto as pressas, tomado o barulho Quase estratosfera, ele submundo Algo tu inveja, se brotar eu furo Deixar eles vindo onde quiser, pra sentar Deixar eles vindo onde quiser, pra trocar Tinha, 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 tinha Tinha, 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 tinha Nos comer de tapas, mas frutas Deixar eles vindo onde quiser, pra sentar LF Shake, seu monstro O P�� B Você que vai prozir É o objetivo em você parceira Desenvolvendo, cação, tá descendo da minha pinoca Desenvolvendo, cação Tem, tem, princesa Desce um pouquinho aí, desce um pouquinho O bebê é minha comida que segue A bica eu tô no furas Já me subirei, agora eu tô na praventura O bebê é minha comida que segue A bica eu tô no furas Já me subirei, agora eu tô na praventura O bebê é minha comida que segue 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 A bunda dela tem melodia Como é bom apreciar ela e no chão De uma casa e se vem trazer as amigas Que vai te apai-decer tranquila Sem condição Eu fiquei com uma puta Com uma puta vontade de transar com essa chuchuca Uma puta vontade de comer essa chuchuca Diga essa tua quica da maluca, quica da maluca Que ele sei, ele é foda Outra vontade de mais, ai, como é que eu tô luta Outra vontade de mais, que é essa chuchuca Diga essa tua tua quica da maluca, quica da maluca Ai, como é que eu tô luta, quica da maluca Fala que é sua, vai de minha sua, individualmente eu só consigo amar Um amor, um amor, um amor Vai filha da puta, filha da puta Ai, como é que eu tô luta Ai, como é que eu tô luta Ai, como é que eu tô luta Lula, 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 lula Lula, lula, lula Lula, lula, lula Ai, como é que eu tô luta You should know You can go with you You wanna go I can take you down You should know You can go with you 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 I can take you down You should know You can go with you 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 O que é que é que é gostoso, é gostoso É que quando a gente se encontrou, percebi que teve um ponto de conexão Desejei na hora te levar, e notei que você por mim também se encantou Nunca treta você esqueceram ou não, nunca treto, nunca treta nunca treta O que é trenta? O que é trenta? O que é trenta? Eles são eles. Eles são eles. Colda! 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 Precisa copiar no sonho! Colda! 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 No, 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 no No, 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 no Piques em, do description Picos em, do description Piques em, do description Picos em, do description These are my mind You make everything feel fine No, 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 no I'm way too numb, yeah Yeah! Ai! Camelinho tá ai, ei E rapaziada, avisa lá que na patente alta tá tudo lindo, porra, entendeu? É! É!